A gente tentou manter a calma e esperar mesmo os salvamentos. O que passou na cabeça? Ah, o que passou na cabeça nessas horas, não sei, manter, nunca preocupado tinha, manter a calma, né, tentar, todo mundo estava bem, ninguém estava machucado, então, o que a gente pensou, vamos esperar, vamos esperar dar uma acalmada no Rio, esperar o que acontece e conseguimos fazer a ligação para o bombeiro, para a polícia. Alguém pensou em sair na dança? Ah, a gente pensa lá na hora, né, por causa que estava batendo a água muito forte nas costas para segurar na árvore, né, a gente pensou até em ir nadando, mas estava muito longe da margem. Quanto mais ou menos, você sabe? Acho que dava uns 700 metros, mais ou menos, da margem, estava bem no meio do rio mesmo. E estava, a polícia dava forte? Então, o vento estava muito forte no começo, né, até que a gente estava com dificuldade de segurar um pouco no tronco, mas acabamos segurando firme lá, ninguém soltou, quando tiver mais calma, esperamos lá. E vocês conversaram ou estou falando um pouco quietinho? Não, a gente conversando, até dando risada de vez em quando, para dar uma esquecida, né. Falaram sobre o que? Ah, falando que um amigo nosso ainda não tinha pescado nada, né, foi o que não pescou nada naquela hora, e tiramos sarro lá, falando coisas da faculdade, família, tudo o que. O que você vai levar a essa experiência? Ah, quando tiver um vento assim, né, meio perigoso para entrar no rio, né, a gente, que a gente pegou de surpresa mesmo. Então, vamos ter mais, ter mais cuidado na, na, na nossa pescaria que a gente faz toda vez, tranquilo. Mas a boca ainda está roxa, está com frio. Está um pouquinho, né, porque eu molhei a camiseta na hora lá que eu estava no rio lá, mas estou tranquilo, agora está menos, terra firme, está tranquilo. Está tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. Não pescamos nada, não teve problema nenhum, graças a Deus. E aonde vocês ficaram esse tempo todo? Numa árvore. Nós estávamos lá próximo ao meio do rio. E vocês entraram por onde? Pelo Corrego Azul. Em barco de vocês? Sim. Não, nós dialoguíamos. E como localizaram vocês? Porque nós ligamos, nós preservamos o celular, e nós ligamos, então, entramos em contato com o 190, aí eles contactaram-nos com o bombeiro, o bombeiro veio nos acudir. Nós ficamos, nós, pendurados, com o celular pendurado na árvore. Os quatro com o celular, e foi o que nos ajudou a chamar os bombeiros. E o que ajudou a manter a calma nessas duas horas que vocês ficaram aí a vida? Eu acho assim... Ficaram conversando, silêncio? Não, ficamos, não, ficamos conversando. Até porque tem-se que manter a calma nessa hora, porque não tem outro jeito. E como nós estávamos numa árvore, num lugar seguro, e tivemos um celular com um aparelho para contactar, foi o que nos acudiu aí. Alguém passou mal? Não, não. E pretende voltar a pescar? Olha, é que o motor não dá, mas que afundou. Não, mas recuperamos, aliás, né? Mas, lógico, isso... Lógico, um cuidado maior, mas é que a ventaninha veio de repente e não deu para sair do rio. Mas é evidente que tem que ter o cuidado, né? Tudo é muito perigoso.